Comissão Ai, pera ai Acho que... Acho que já está Estamos no Team, não estamos em Team já, não estamos Ah, já está, vês, bota o grande zá, caralho E agora já não tenho aba, já meti a resolução direito ao faria, né? Qualidade É bem tipo, a mim dá, eu tipo, meto assim, eu fico rumo, estás a ver? Clico ok, aparece tipo preto, entro no CS e já está dado Estranho Já não fizeste essa parte de entrar no CS? Entrei no CS Também não interessa Vou ligar no grupo, pera ai Live começou, go, go, go Vai, tu é o que começa a abrir? Ata, tu é o que começa a abrir? Não é, tu sabes como é que se, sabes como é que se dá no CS, é assim, meu É assim... É assim... Ó Faria, aconselho de te dar multa no TS. Essa não vais ouvir as reações em primeiro. E vais ouvir duas vezes. É mais por causa disso. É por causa das reações. Claro, ó Faria, ouvimos nós e depois ouvimos, tipo, 5 segundos depois ouvimos a live. Por isso é a melhor das multa aqui. Mas é de todos. É, tens de dar multa tipo este assim. Exato. Bora, estás olhos? Ai que puta! Olha ele! Ai que puta! É a grossa ou não é a grossa? Não dá para tirar as tuas de bola. Tenho de dar multa na live senão... Ahn? Não dá para tirar a camisola da gaja. Oh, esta é a camisola fixe. Oh, não vou assim, foda-se. É um bom pudro. É um bom pudro. Vê-se, bateu grandes olhos na plena isto. Vamos um carinha a gravar tudo. Se gravasse aquela bala esquece, top, foda-se. Não deu a maior bala mesmo fixe, por acaso. Vou para as tendências do Youtube já. Para as silvas. Para os bonecos. Não, não. Não, não. Não, não. O que é que não está a dar ação? Será que tirai o som? . . . . . . . . Eu acho que tenho um browser, ligado, mulher? Agua, 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 agua... Agua, 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 agua... Agua, 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 agua... Candei pra aqui. Que puta! Não vou por avisar. Pra aqui, bota pra aqui. Não, não vou fazer contagem. Três... Dois, um vai. Mas tu me disse que tu vinha, né? Mas gajos que puta de barras, moço. De nada, se tu não falaria de nenhum gajo... Já marcaste no radar? Já, está ali amarelo. Já, já viste? Não vamos, não vamos chegar nunca na vida, gente. Eu pelo menos não chego. Tão nos chegamos. Ficamos aqui neste só. Penhámos aqui um carrinho. Topzão. Ali que eu tirei um carro. Pronto. Top. Damos luto primeiro aqui. Queres carro ou queres luto? O carro, foda-se. Peguei uma merda. O gajo está grosso. Onde é que lava multa se andares assim? Hum. Já está. Um 4 para começar. Vais tu que estás aqui de carro, né? Capaceta. Olha, o loot fixe aqui, por aí gajo. Loot solos. O que tem aqui? Uhum. Tens aqui uma Uzi, se quiseres. Mas eu vi um gajo que fez um mapa, estás a ver? Uhum. Tens aqui qual era a probabilidade de, calhar, repetir-vos lutos em cada zona. E para zonas que nunca na vida vão apanhar ou ficar com lutos. Ai, a puta de crash que deu agora, moço. PC, anda lá, tu aguentas, cara. Manda mensagem. Mas quem é que matou um gajo devido a refletir, então? Oxi. Na flash. Flash está a jeito. Flash está a jeito. Foi sada, não. Foi sada. Eu não quero que fiquei flashado neste jogo. Viu já? Puta. É bem pior que um CS. Foda-se. Se te acertar bem a flash, puta que pariu. Olha, eu não empates. Olha, era onde nós estávamos no jogo passado. Era? Era aqui. Eu mando a mensagem, mas foi que tem sido o Faria. Se foi o Faria, não vejo as mensagens. Vejo no Facebook. Ai, eu tens aqui M4 para ti. Eu já tenho M4. Não tenho é balas. Ah? Tenho aqui balas? Eu tenho balas. Não tenho assim muitas também. Ah... Ai estão. Pode ser preciso. Pode ser preciso. Picar lá. 1,4,1. Não quero. Estamos um bocadito... Não estamos a ser muito longe. Estão nem uma coisa. Mas esta casa que está a mirar para aquela casa ali. Vermelha. Ah, o link. O Faria não está a ver agora. Não está a ver? Não está a ver? Pronto. Estão pelo link. Estão por partida que não esteja a ver, não é? Foda-se. Espera aí. Eu vou entrar aqui e já lhe mando um link. Está lá. Puxa um bocadinho para cima. Está lá. Mas mudou o link. Mudou? Mudou. Ok. Também qualquer coisa ia apontar o teu canal. Achou que está a jeito de carro? Sim. Estou da Hueca e dá para não ter deira a mecára aí. Vamos ver o gargão aqui para nós. Vamos ver o nosso botão. Não está aqui o teu vargas aqui para que eu tenha saqueiro. Estou com 3$ em casa agora. Está bem. Não pode fazer isso. Vamos ver. Vamos ver com alguma coisa. Tá. Não pode. Estás em cima já? Não tem nada Ora, não tem nada ou caraças? Mira a B4, chupa Só tenho como é que é? Aquelas choques S12K Mira a B4 Veja uma mochila Tenho Foste a torre aqui ao lado Não Para uma mochila aqui E aqui o compensador Caralho Não vieste a torre? De certeza que não vieste a torre? A torre foi, foi, foi Ah, foda-se Estava a ver o caralho Não quero nem ficar ninguém Não quero nem ficar ninguém Se fosse a casa de mim aí ao lado Vou lá usar a casa da B4 Bora Bora indo Chegaste a casa toda? Sim Foda-se Foda-se E aqui? Aqui era supostamente onde eu tinha Está tudo aberto também Joga nisso Eu não sei porque é que as pessoas não abrem as casinhas Normalmente tem bons loads Ah não tem, é merda Mas tem balas Eu já encontro Puta Caraca, não diga nada Cabalinhas de sair para fugir de alguém Lá logo Olha o negócio Eu sei que ele não está a ver a live Mas não sei Estão a dar crashesites agora, assim de vez em quando Estou a esticar o PC Literalmente Pega no... Pega no carro Bora Pega no carro Vamos lá Vai de cá, sai de cá, já é fácil, agora Vamos lá 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 Obrigado. Não sei. Queria ver se arranjavam com outros índios. Será que está dando um bote aqui? Está aberto, não está? Está puxado a porta. Está puxado. Está puxado. É, está puxado. Está puxado. Todos na terra, na terra. Está puxado, está puxado. Está puxado, está puxado. Está puxado, está puxado. É o... Ah, sim. Outro entrada para a sua área. Os gays... Pensado em que está aqui. Aqui uma flash 0 Tem um capacete Oxid thor Ih, tanta bala, Alzheimer 8x Ou 4x, qual que és deer? O quê? Queres me ir a 4 vezes ou 8 vezes? 8 vezes é muito Queres ir a 4 vezes que eu fico a 8? Pode ser Pouta Ah! Não sei Tu que é em baixo? Eu tu que é em cima aqui É verdade Ta aqui ta aqui ta aqui Os gays ta aqui em baixo Ta aqui em baixo Da-me cover to a meter coisa Da-me cover Na porta aqui? Na porta? WTF meus gays Fecha a porta Fecha 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 É mesmo 8 vezes lá em cima se quiseres Deve dar uma Deve dar uma nade Deve ter duas nades entrado Acontece Descobre another port A partir Que olhe a porta Pelí A partir Acontece Não apagaria Seis da púta Agora você tem no gancho? Sim Agora eu tenho um embiro que usa as lancas Agora eu tenho um embiro que usa as lancas Agora eu tenho um embiro que usa as lancas Agora eu tenho um embiro que usa as lancas Filha da puta Filha da puta Tá de susto meu Assim nada lá vão tirar o caralho Cuidado, cuidado com as montanhas Eu tenho um embiro 8 vezes aqui atrás do Aqui atrás A caixa aqui é grosso As balas atravessam mais fácil 2 vezes 4 no chão Vezes 4 aqui no chão Já peguei Ah já tens Tinha duas Ah tá bem Estou Isto é para uma cara Isto numa cara era mimim 4 vezes é espetacular É Tenho 4 vezes na UMP Onde está o amor Onde está o amor Onde está o amor Estamos a sentar dentro do circo Onde estamos? Agora não Queres ir já? Ah ainda faltam 3 minutos E agora não E o cara já sai Temos de ter cuidado Que isto não é preciso ouvir portas Eles abriu janela e entrou por trás de nós Ui? Aonde? Acho que era tipo a A Norte Partiste estas janelas? Não Foi o Coneys Ah, ah, ah Agora carro Onde? A N 30 15 agora Vou subir Foda bolhado E tem que ser rápido Tem que ser rápido Ah, aqui Dá-lhes uma grande jarda que me manda aí já Puta, trabalhei-me todo Manda-lhes grande jarda mas Fazeu o gajo? Fazeu 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 Já sem bala Bora, bora Bora ir lá para baixo O gajo estava sozinho? Ia Ficamos que foi sem carro acho que Está foda Vamos Fiat lá a ponto Fiat lá Agora 2 neio, 2 flashs Tenho lá para ti Bien? Ah, não quero Queres flashs? Juuui, vou da outra E agora não quero Ah agora já estou aqui? Está para aqui também I call Feltz agora WOOOOO Estes gajos aqui são duas armas, uma M4, uma mochila super pesada, um capacete, e estão ali a nadar. Um top. Estes gajos já eram treinados militares. Estes gajos, queres nadar aqui, esta zona? Estás mesmo no meio da ilha, não sei. Estou de susto, ali a render isso a aparecer um gajo. Voilà. D Twitter no輪PER. collineão. Compre Children. Aplausos. Como que nos sentimos aqui, esse baileiro dos小心ens a do seu cartão negamos. O que é isso? Vem cá Onde? 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 Que haviam isso? Vem estar a subir ou assim? Vem foram andar Podemos ficar por aqui, tem uns árvores, se os gays vierem pelas costas estão fodidos. Eu lembro dessas ruínas, está ali um gajo nas ruínas a falar nisso. Aonde? Oito vezes, oito vezes Viana, apelenta as oito vezes, está ali no gajo da ruína. Está a 195, 210 mais ou menos. 195? 195, 210 no meio deles. Atrás da árvore agora, se calhar. Cara, eu não ligaste. Aonde? É muito difícil, mano, se está ali. É, boa de afetir, mano. Está lá a cabeça do gajo, já ouvi a cabeça do gajo. Estão ali o gajo, já. Para conseguir a respiração e tudo. Ui? Acertei um tiro. Os gajos vão morrer aqui, acho que os gajos vão morrer igual a troca de canas. Sim. Os gajos vão morrer, não é atratar-lhes. Eles vão sair para a direita? Os gajos vão morrer. Os gajos vão morrer. Os gajos vão morrer. Os gajos vão morrer. Onde? O gajos? O gajos está agachado. O gajos está agachado. Estão lá dois gajos. Onde? Sortei-lhe, sortei-lhe dois tiros. É que eu não estou a botar na bromeira, estou a botar um bocadinho mais abaixo, que é porque eu estou a botar no lateral. Sortei-lhe outro. É sempre para o saco, é um bocadinho. Também eu. Sortei-lhe outro. 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 Sortei-lhe. 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 E os gaios das rochas? Sortei-lhe, mas... Sortei-lhe. Sortei-lhe outro. Sortei-lhe outro. Sortei-lhe outro. Sortei-lhe. Anda a boda rápido, gajo. Ya, estamos fodidos. Ai, a boda longe também, caralho. Foda-se. Anda a boda rápido, gajo. Agora é neste montinho aqui, a perder a boda velocidade. Não estou a levar só. Não chegámos, caga nisso. Vamos morrer. É certo, outro louco. Neste não estou a levar a tiros. Estou a levar a tiros e a morrer com o choque. Também não consegues. Não, nunca na vida. Não conseguiste, ainda tens boa da vida. Depois de lá, tens ligador, tinha que ir comer os troques. Não. A ver nisso, safado. Onde é que estão cheios das putas? Onde é que estão cheios das putas? Onde é que estão cheios das putas? Morre, cabrão. É muito de foder. De foder. Onde é que é? Onde é que é? Quiseste armar? Olha. Onde é que mandamos o jogo do gajo a vir? Onde é que é? Ah, não foi mal. Não foi mal. Os gajos são burros. Em vez de correr, ainda estão atrás de nós. Em vez de correr. Não, mas tem-se a disparar. Foda-se. Optaios. É que eu tinha, tipo, tinha bueda com pressas. Vou chegar lá. Estamos com pouca vida. Vai lá. Vamos 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 lá. Oh Luís, esperaste tipo 2 minutos que eu vou buscar um bolo para comer, clique e tu cancele, porque não dá para cancelar isto. Eu também não clique. Ah, não clicaste tu? Não. Ah ok, eu já venho então, 1 de 2 minutos. Tem variedades que saibamos no jogo, eu vou buscar um bolo. E aí? 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 . 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 E aí 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 E aí